Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Sem Camisa.com pra você aqui no canal do Residencial 6, mais uma rodada da Copa 30+, da Copa 50+. Neste domingão, hoje dia 6 de maio de 2018, vamos pra quarta rodada, hein? Já estamos aí na quarta rodada da temporada 2018, Olympique de Lyon e Paris Saint-Germain. São os times que começarão essa rodada dos 50+, nesse domingão, que deve ter sol daqui a pouquinho. Esse é o primeiro jogo, aquele jogo da temperatura boa pra jogar futebol. Eu sou o Sérgio Botarelli, estou aqui com o Jonathan Cooke. O Jonathan é o meu comentarista titular e vai trazer as escalações das duas equipes nesta manhã de domingo. Fala, Jonathan, bom dia pra você. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos amigos telespectadores do Sem Camisa.com. Bom, já começaram a transmissão com o bom dia do Jair Ventura, né? Já, já. O problema já passou por aqui. O Zola tá aqui também, o Caixa, que são jogadores, né? O Zola acho que não vai jogar esse ano, o Caixa também não vai jogar. E o Jair, já, que tá aí sempre mostrando as suas habilidades futebolísticas pra gente. É um craque. É um craque. As escalações, Sérgio, vamos lá. O Leão vem com o Dewar, o goleiro número 1, Reinaldo 2, Paulo Hittman 3, o Ricardo Melo 4, Barone 5, Adelson 6, Foguinho 7. O Bagulho é louco, Osmar Pitbull, cachorro louco número 8, que tá machucado, é. É, Giovanni, o Gijo, capitão número 9, Palito 10, Bira 11. O Paris Saint-Germain vem com o Dinardi, o goleiro número 1, Paulão 2, Panachão 3, o Tedim, que é o Domingos, né? Número 4, Mariano 5, Lore 6, 7, o Rosseto, 8, Anselmo, 9, Veronese 10, o capitão Latinha Jr. E o 99, Jorge Turco. E, Sérgio, eu quero fazer um adendo. Pro jogo de quarta-feira, infelizmente, foram cortados dois gols do Paris Saint-Germain, um do Veronese e o outro do Jorge Turco, não saiu no vídeo. A gente pede imensa desculpa, a gente vai estar resolvendo esse problema aí. O Raimundo Feitosa já está resolvendo essa parada aí pra gente. E hoje pode fazer mais seis aí que não erraremos. É, vamos ver se o Jorge repete a dose. Aliás, eu tô procurando, você falou do gol do Jorge Turco, eu tô procurando ele aqui. Eu acho que hoje ele tá fora, viu? Hoje eu não... Tá não, tá não, ele tá lá no banco. Aonde? Lá no banco. Ah, é verdade, tá sentadinho ali no banco. É, então que ele repita a dose hoje, que faça gols e que saia no vídeo dessa vez. Grande Jorge Turco, o maior artilheiro da história do Alphaville, aqui de todos os condomínios aqui do Residencial 6. Lembrando que os técnicos, né, o do Paris Saint-Germain é o Wendel e do Lyon hoje é o Osmar. O Osmar que tá fora aí tratando o joelho, tá com um probleminha no joelho o Osmar. Ele que é jogador, né, mas hoje tá ali no banco de reservas auxiliando a equipe do Lyon. Exatamente, o Osmar pediu o auxiliar técnico hoje, o técnico é o Thiago Gentil. É, o Thiago Gentil também tá por aí. É que o Osmar tá com a camiseta ali da comissão técnica, mas o Thiago também tá. O Thiago tá ali no banco de reservas, já conversou com o time dele, o Thiago Gentil ali pro início da partida. Ronald no apito, o segundo árbitro ali, quem quer hoje, é o Salles. É, e tem outro árbitro ali que a gente precisa pegar o nome, Sérgio. Não, não é o Salles não. São dois árbitros novos. É, são dois árbitros novos que a gente ainda não tem aqui a informação, mas daqui a pouquinho a gente passa. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem a situação aqui do campeonato pra gente passar pra galera? Não. Parcial não tem, né? É, mas o Lyon, duas rodadas atrás, ele conseguiu um resultado heróico aí contra o Olympique de Marseille, tava perdendo por 2x1, conseguiu empatar o jogo, foi numa quarta-feira à noite. Conseguiu empatar no final, o time não tinha o Giovani na época, o Foguinho fez ali a centroavância, né? Fez até um gol, o Foguinho de cabeça. O time do Lyon conseguiu um bom resultado. Paris Saint-Germain tá bem no campeonato. Tá quase tudo pronto aqui pro início desta quarta rodada. Alguns patrocinadores aqui do 50+, do 30+, Garantia Banco, Lira Transportes e Logística, Tati Polímeros, Emporio Alphavir, que inclusive é patrocinadora do Paris Saint-Germain, Pastel do Claudio, Mundial Eletrodomésticos, que é a patrocinadora do Olympique de Lyon, Micron Air, Third It Solutions, Style Design, Esquadrinha de Alumínio e Decoração, de 1.000, um Honda Gaville, Black School, Ultra Gas e atentos são as patrocinadoras masters do campeonato. Pegando aqui o nome do nosso colega aqui, Ronaldo, é isso? É, então temos, é, o Ronald nos informou aqui. Ronaldo e Sidney, o Ronaldo tá ali no centro do campo juntamente com o Ronald e o Sidney, é isso? Ronaldo. Brilha muito no Corinthians. Você lembrou desse cara? Lembrei. Doidão, né? E agora Ronald e Ronaldo, né? Que beleza. É, parece uma dupla sertaneja. Só faltava ser o Ronaldinho. Você sabe que eu sou empresário também, né, Sérgio? Eu sou um microempresário. Você empresaria quem? Eu empresaria o a dupla sertaneja, o Batman e Robson. Ah, Batman e Robson. É, rapaz. E também o... Tocou em algum lugar onde? Malboro e Hollywood. Meu Deus do céu. É, tem o Gil e Jitsu. É, garoto. Você tá rindo, Sérgio, é verdade. E eu que escolhi esses nomes artísticos pra ele. Gil e Jitsu. Tem o Sábado e Domingo. É, rapaz. Batman e Robson. Tem outros aí. Esse Jonathan me mata, mano. Batman e Robson. Batman e Robson é muito boa, fala a verdade. Batman e Robson. Quer que eu cante um pedaço da música? Não, é melhor. Não, é melhor não. Os maiores sucessos de Batman e Robson. É, Batman e Robson. É demais, meu irmão. O Veronese, ele tá ali cumprimentando a galera do time do Lyon. Ele é o jogador mais perigoso do meio do campo pra frente da equipe do Paris Saint-Germain ou Jonathan? É. É Veronese e Giovanni são os dois caras aí, cabeça desses dois times. Eles jogaram juntos ano passado. Eles jogaram juntos e eles são adversários. E o time foi campeão, o Galaxy. É. O Gigi, né, pela sua presença ofensiva, é aquele falso nove, ele não é aquele nove plantado. Ele vem buscar o jogo. E o Veronese, de longe, é o meio-campo mais habilidoso desse time. Tá tudo pronto pro começo do jogo. O Olympique de Lyon vai dar a... Vai reunir de novo? Uita, gente. Mas já conversou. Vai conversar de novo. Tá fazendo ali mais uma rodinha ali no meio de campo. Vai ao grito de guerra agora. Agora ao grito de guerra. Vem até o foguinho lá do banco de reservas pra participar. A galera do Paris Saint-Germain já tá esperando ali o início do jogo. Guerreiros! Guerreiros, rapaz. Tem o Nelly e Nelerei também. Nelly e Nelly. Ah, esse eu conheço, hein. Nelly e Nelly. Eu que empresaria. Já fui no show já. Apitou o árbitro. Começa o jogo primeiro do dia aqui no Residencial 6 da Copa 50. Mais Lyon e Paris Saint-Germain. Agora o Jiu-Jitsu foi muito bom. Jiu-Jitsu é muito bom. O Jiu-Jitsu e o Batman e o Robson são os melhores. O Batman e o Robson acho que foi a minha ideia mais sacana. Aí o Palito. Toca na frente ali pro Reinaldo. Dificuldade no domínio ali. Tá na marcação. O Tedinho colocou a bola pra fora. É lateral. Vai na cobrança de lateral por aqui o Palito. Lado direito aqui do campo de ataque. De Nardi mesmo. O Sol ainda não cacigando. Tá ali com o seu bonezinho vermelho. Aliás, dá pra ver de longe esse bonezinho do Reinaldo. É, o Ronaldo adorava. Cor Ferrari, né. O Ronaldo adorava. É o goleiro que usava roupas espalhafatosas. E dá pra ver onde que o cara tá pra finalizar. Aí o Adelson. Minari pelo lado esquerdo. Levantou a bola no campo de ataque. Tira dali. A defesa. O Lore tirou. Bola voltou ainda na esquerda pra equipe do Lion com o Giovani. Mariano chegou junto dele ali. Ele conseguiu fazer a abertura pro Palito. Dá pra bater Palito. Não conseguiu finalizar. O Tedinho travou. Aí o Veronese acaba tomando a bola dele. Ficou nervoso ali o Giovani. Queria a bola. Aí vem embora o Veronese. Pisa na bola. Pensa o jogo. O Gancelme é opção. Na direita ele tem o Flávio Rosseto. Prefere carregar. Passou pelo Barone. Vai embora. Tentou o passe na frente. O Adelson tava esperto. Antes que a bola chegasse no Rosseto ele fez o corte. Tá aí o Reinaldo. De primeira pelo meio. Bola com o Giovani. Na marcação dele o Mariano. Marcação forte do Mariano. Palito. Aí o Barone recebe dentro do círculo central. Toca na frente a bola com o Giovani. De costa pra marcação. Recomeça. Palito. Virando o jogo lá do outro lado. Pro Adelson. Vai tocando a bola a equipe do Lion. O time do Paris Saint-Germain apenas se defende. Barone. Levanta no campo de ataque. É pro Giovani. Fez o pivô. Mata no peito. Coloca no gramado. Solta na esquerda pro Adelson. Bateu de fora. Defendeu o Dinardi. Em dois tempos. Então um tapa na bola. Foi buscar com os pés. Um chute de fora ali do Adelson. Primeiro do jogo. Aí saca a bola o Anselmo. Roseto fez o pivô. Toca atrás. Veronese. Agora quem trabalha a bola é a equipe do Paris. Aqui do lado esquerdo com o Mariano. Aí o Ender pedindo pro time toque a bola. Passe de pé em pé. Agora a bola vai chegando do outro lado com o Veronese. Sérgio. Pois não. O Latinha tá fora. Desde aquele jogo que ele tentou jogar com o problema do adutor. Ele tentou jogar de qualquer jeito lá na frente. Olha lá. Hoje tá sentado. Tá auxiliando assim como o Osmar, né? Exatamente. De um lado o Osmar. Do outro lado o Latinha. Dois jogadores que estão ali ajudando no banco de reservas. E sempre presente o Latinha. Tá aí o Roseto. Batendo de fora da área. Bateu pra fora. A bola subiu demais. Linha de fundo. Essa atira de meta. Aí o Lorey tirou do jeito que deu. Não precisava disso, né? Mas depois pediu desculpa até porque o Reinaldo tava mais longe da jogada pra dominar. O Lorey tirou a bola pela linha lateral. Uma que imensa pra equipe do Lyon. O Lorey que é uma grata surpresa, né? Novo jogador dessa temporada. Tem feito bons jogos. Tem feito bons jogos pelo Paris Saint-Germain. Mariano fez o corte parcial. Ela volta com o Barone. Parito. Ficou com a bola Mariano. Solta na frente pra Rosseto. Voltou pro Mariano. De primeira aqui na esquerda. O Palito não acordou ainda não, hein, Sérgio? Vamos ver se daqui a pouco acorda que é bom jogador. Tá aí o Veronese. Pro Mariano. Dá pra bater, Mariano? Bateu pro gol. Deward fez a defesa no canto esquerdo com tranquilidade. Xuxo do Mariano não pegou muita potência. Tentou jogado por ali o Giovani. Fez o corte à defesa do PSG. Anselmo. Parito na sequência. Esse é um jogador que tava fazendo falta, Sérgio, no meio campo do Paris Saint-Germain. O Anselmo. Além de marcar muito bem, tem uma boa qualidade de passe. Aí o Tendinho tirou mal a bola. Giovani não conseguiu finalizar. A bola ainda fica com ele. Tem a opção do Reinaldo. A bola é pra ele no fundo do campo. Reinaldo. A bola vai pra cima da marcação. Encarou ali o Loury. Mas na hora do passe, errou feio. Mariano ficou com ela. Saiu jogando com o Anselmo. Aí Anselmo faz o giro em cima da marcação. Faz a abertura na direita. Veronese. Mariano. Articulando as jogadas pelo meio de campo do time do Paris Saint-Germain. Mas daí pra frente já tem um pouquinho mais de dificuldade. Anselmo. Na direita com Veronese. Tá longe o Rosseto. Lançamento era pra ele. Bateu no Adelson e saiu. O Arrimes pertence à equipe do PSG na direita. Os primeiros movimentos aí da quarta rodada da Copa 50. Mais pra você Paris Saint-Germain e Olympique de Lyon. Aí a cobrança de lateral do Veronese foi equivocada. O Ronald marcou ali a reversão. Vai na cobrança do lateral revertido ali o Adelson. Já deixou pro Barone. Aqui pelo lado direito com o Palito. Paulo Hittman. De primeira na esquerda pro Adelson. Bom domínio do Adelson. Tentou passe em infiltração. Bateu no Veronese. Se perdeu pela linha lateral. Arremesso pra equipe do Lyon. Eu falei agora pela primeira vez o nome do Paulo Hittman. E do Ricardo Melo eu nem falei ainda. Porque o Paris Saint-Germain tem muita dificuldade pra chegar com a bola tocada ali na frente da área do adversário. Os zagueiros por enquanto do Lyon, na finalização, defendeu o Dinardi. Não tiveram nenhuma dificuldade pra jogar por enquanto, né Jonathan? É verdade. Bem observado, Sérgio. O Lyon faz essa linha de quatro jogadores no meio. E o Giovani ainda marcando pressão à saída de bola. Dificulta muito a saída de bola do Paris Saint-Germain. Olha lá. Olha o Palito tentando o passe pelo meio. Era pro Giovani e tava esperto. O Loure fez o corte. Já sai com o Veronese. Tentou infiltração por trás da zaga no Flávio Rosseto. O Dior saiu e tirou essa bola pela linha lateral. Mas a arbitragem parou o jogo ali porque teve um contato entre os três jogadores. O Dior, o Paulo Hittman que já tá de pé e o Flávio Rosseto. Teve um lance curioso agora, Sérgio. O Rosseto foi na bola, né? O Dior tirou a bola. Se realmente o Rubão chegando aqui, beleza, Rubão? E nesse lance foi engraçado porque ali o Rosseto que meio que pegou. Nem pegou o Dior, né? O Dior fez aquela cena pra cavar a falta. Aí o Wendel gritou do outro lado aqui. Foi pênalti, Juizão. Foi pênalti. O Wendel malandrinho, né? Chegou antes ali o Dior. Na verdade, foi nem falta, né? Agora a bola é devolvida ali no fair play. Eu falei que ele tirou pela linha lateral. Nem saiu pela linha lateral. Porque a bola foi devolvida ao chão ali pro time do Lyon. O Paulão... O Paulão começou como titular. Olha a chegada do time do Paris Saint-Germain. Bola com o Rosseto. Carregou a bola ali pelo lado direito. O Paulo Hittman tocou na bola. O Paulão iniciou o jogo? Também não falei o nome dele. Sim. Na hora que ele apareceu ali na marcação. Tá aí o Rosseto. O Veronese voltou pro Rosseto. Linha de fundo. Bateu pro gol. O Dior. O Rosseto, rapaz. Da linha de fundo acendeu no gol. Não quis nem saber. Ele tá sozinho, né, Sérgio? Tá sozinho ali. E o Mariano nem infiltrou dentro da área pra ele tentar o cruzamento. Tá aí o Reinaldo. Fundo do campo pro Palito. Palito tentou cruzamento. Não tinha ninguém da equipe do Lyon. Vai buscar o Giovani lá do outro lado. Aí o Paulão. Colocou a bola pra fora. É lateral. Vai na cobrança de lateral ali o próprio Giovani. Cruzamento aqui do Palito pela direita foi bom, hein? Fazer que ninguém chegou pra finalizar. Tá aí o Adelson. Cruzou a bola lá dentro da área. Passou pelo Reinaldo. Passou pelo Palito. Vai se perdendo aqui pela linha lateral. Aqui mesmo pra equipe. Pra equipe do Paris Saint-Germain. Ticharino. Ticharino. Firbe. Tribo. Noda. Todos os patrocinadores. Gestor capital. Todos os patrocinadores da Copa 50+. O Paris Saint-Germain com o mesmo problema de sempre, né? O Sérgio, pouca força ofensiva, né? Não tem uma triangulação. Ninguém encosta com ninguém. O Rosseto tá ali sozinho. Se ele pega a bola ali, ele tem que partir pra cima de três, quatro. Aí fica difícil, né? O Endo tem que olhar aí se talvez colocar o Jorge Turco pra ajudar ali o Rosseto. Aí o Palito dominando a bola aqui pela direita. Colocou essa bola lá dentro da área. Loretira. Vai voltar pro Ricardo Melo. Tocou de perna à direita. Ela ainda resvalou no Mariano e ficou com o Barone. Virando o jogo do outro lado, o Paulão antecipou. Fez a interceptação ali e sai jogando. Passou do meio e fez o lançamento pra ninguém. Ricardo Melo tranquilo, fez o domínio e deixou pro Palito. Giovani. Tem a bola aqui pelo meio. Soltando na esquerda pro Adelson. Vai bater Adelson. Cruzou a bola lá dentro da área. Loret. Loret inteirinho na jogada. Bola voltou o Barone e bateu mais. Bateu mal, bateu pra fora. Loret tirando tudo ali atrás, hein, rapaz? Loret muito bem, né? A gente falou dele e muito bem. Sai pro jogo aí o Anselmo. Levantou a bola no campo de ataque. O Veronese não acreditou. Ricardo Melo colocou essa bola pela linha de fundo. Escanteio. Ganha escanteio o time do PSG lá pelo lado direito. Veronese vai pra lá pra fazer a movimentação. Tem dois homens lá dentro da área. Rosseto e Mariano. Vai chegando por ali também o Tedim. O Veronese vai colocar essa bola lá dentro. O Mariano é alto. Bola é pro Mariano. Palito subiu de cabeça e tirou. Ainda ficou com ele. O Mariano foi lá, dividiu. Ele conseguiu o passo por dentro. A Delson. Barone. Levantou no campo de ataque pro Reinaldo. Loret passou por ela. Reinaldo ficou com a bola. Mas na hora do cruzamento a execução não foi boa. A gente falou do Lorena. A gente zicou o Lorena. Primeiro bote errado dele. Mas acontece. Aí eu... domina a bola o Anselmo. Mariano é opção aqui pela esquerda. Giovanni toca a bola pra fora. E paga geral ali pra sua equipe, o Giovanni. Lateral cobrado pelo Rosseto. Tá aí o Anselmo. Giovanni mais uma vez faz o corte e põe pra fora. Lateral lá na direita pra equipe do Paris Saint-Germain. Vai lá o Rosseto na cobrança. Bola atrás pro Anselmo. Dominou, bateu pro gol. No meio do caminho, desvia. O Ricardo Melo, escanteio pro Paris. Lá do lado direito. Mais uma chance aí de cruzamento dentro da área. Vai lá na cobrança agora o Rosseto. Colocou essa bola lá dentro. Palito tirou. Estranho. A bola ficou com o Ricardo Melo. Que completou. A bola voltou pro Veronese. Vai bater, Veronese? Bateu pro gol. Bateu pra fora. Bola subiu demais. Bateu ali no banner da Skybox. Linha de fundo, tiro de meta. O Wendel tá louco num pouco de reserva pro Ronald e o Ronaldo marcar um pênalti, hein? Tá querendo um pênalti de qualquer jeito, né? Tá. Porque a equipe dele tá com dificuldade pra chegar ali no gol do Dewar. Então, através do pênalti facilitaria. Estratégia do Wendel, engraçado. É Ricardo Melo. Levantou a bola no cabriataque, tentou o Reinaldo. O Lore de perna direita afastou. O Paulo lá subir de cabeça. Giovanni tocou nela, mas o Lore tira. Ficou na direita com o Anselmo. Flávio Rosseto é opção. Anselmo colocou na frente, tentou a finta, mas o Paulo Ritman vai chegar primeiro e fazer a cobertura. Escanteio, hein? Escanteio. O Anselmo ainda insistiu. Bola bateu por último no Paulo Ritman. Que não gostou muito da marcação da arbitragem. Diz que foi tiro de meta, mas não é malandragem. É, e acertou o Ronald, né? Escanteio, escanteio bem marcado. Agora quem vai pra cobrança é o Anselmo, fazendo o rodízio ali, o PSG. O Anselmo colocou essa bola na segunda trave pro Rosseto de cabeçã. A bola desviada foi pra fora. Ricardo Melo tava na marcação ali, não conseguiu subir com o Rosseto. Um pouquinho mais alto do Rosseto. Se o Mariano grita, ele faz o gol. Sai por jogar a equipe do Lyon. Não houve a comunicação, né, Sérgio? O Rosseto foi e interceptou a bola. Até houve, mas cada um fala uma língua diferente. É o Reinaldo. Tentou a finta ali. Que tombo feio ali do Loré, né? Escorregou. Calde bunda no chão, mas não foi nada. Apenas lateral pra equipe do Lyon. Vai lá o Adelson na cobrança. Reinaldo mais à frente, Giovani pelo meio, atrás do Palito. A bola é pro Palito. Barone aparece pra receber pelo meio. Ele prefere virar pro Ricardo Melo. O Sol resolve dar as caras aqui no campo. Aí o Paulo Ritman. Bola tocada na frente pro Adelson. Já no campo de ataque. Paulão vai na marcação e toma dele. Ficou com o Rosseto. Rosseto sozinho tentou resolver, não deu. Giovani toma a carteira dele. Deixa pelo meio com o Palito. Passa na frente ali. Era. Para o Barone. Fez corte parcial ao Veronese. Mas ela ainda volta pra equipe do Olympique de Lyon. Adelson na esquerda. Recebe, passa pelo meio e vai embora. Levantou lá do outro lado pro Palito. Tentou o passe na frente pro Giovani. Errou o passe. O Palito mais uma vez não tá se encontrando no jogo, né, Jonathan? Tá com dificuldade. É, o Palito ainda não acordou no jogo e deu o contra-ataque para o Palito ser germão. Com o Veronese. Vai tentar resolver. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Torto pela linha de fundo. Lado direito do Dior. Agora é só tiro de meta. A gente fala isso porque o Palito a gente só cobra de quem a gente acha que tem potencial, né, Palito? A gente espera mais do Palito. É, a gente espera mais. Claro que não vai jogar bem todo jogo, né, Sérgio? Mas tem que acordar. O Thiago Gentil tem que chamar ele pra uma conversa e falar. Palito! Acorda aí, meu querido. Aí sai jogando ali a equipe do Lyon. Lá pela esquerda com Adelson. Aqui na direita o Ricardo Melo é opção. Ele prefere atrás pro Ritman. Agora o Melo. Aí o Ricardo vai embora. Lançou lá dentro da área. Dinardi de soco tira. Vai ficar com o Mariano aqui com a sobra. A Mariano deu break, pensou o jogo. A arbitragem apitou pra hidratação, né? Aquela parada técnica tradicional deste primeiro tempo. Sérgio, hoje falando um pouco de Campeonato Brasileiro, a gente aproveita sempre quando para nos 15 minutos pra gente passar a informação, né? Hoje, ontem, tivemos jogos pelo Brasileirão, da Série A e da Série B. A Série B teve 10 de Campeonato. É, o Guarani contra a Ponte Preta. 3x2 pra Ponte Preta. Puro brinco de ouro da princesa, hein? Eita, nossa. E o Ourinho saiu pagando geral lá pro Bruno Nazário, né? Porque eu acho que o Bruno Nazário falou alguma coisa no decorrer da semana. Mandou um chupa ao vivo lá. Eita, nossa. Infelizmente, teve briga mais uma vez. Torcida única e mesmo assim teve briga. E ontem tivemos... E a Campeonato e o Start são muito perto. É, muito do outro, né? Na ponta da avenida, na outra ponta. Em São Paulo, 2x2 com o Atlético Mineiro. Gol do Diego Souza desencantou. E o Roger Guedes tá jogando a bola, o fino da bola pelo Atlético Mineiro. Ele fez o gol de empate numa jogada, se o Atlético Mineiro ocupa esse jogo. A Atlético ainda virou o jogo, né? Depois o Diego Souza fez o gol de empate. E o primeiro gol do São Paulo foi feito pelo... Foi o Everton. Pelo Everton, é. Primeiro gol dele. Primeiro jogo dele pelo São Paulo Morovinho. Tinha perdido um mais fácil antes, dois minutos antes, depois fez o outro gol. É, o Vasco de virada ganhando o América Mineiro de 4x1, hein? O Vasco desencantou, né? Tomou 4 na Libertadores do Cruzeiro. O América que tava bem era o líder do campeonato. É, era o líder, até fazer um a 0 com o gol do Rafael Moura. Ainda é, mas deve perder a liderança. Não, não é mais, não é? Não, não. Ainda é, porque tem rodada... Quem passou? Ninguém passou? O São Paulo passou? Não, mas o América Mineiro só tava líder quando fez um a 0. Que aí foi pra 9 pontos. Agora ficou com 6 mesmo. Ah, é verdade. É, hoje teremos Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada às 16 horas. Às 11 horas da manhã, Corinthians e seu Ceará, hein? Pra quem você vai torcer hoje, Sérgio? O Ceará. Ah, às 11 horas da manhã, Corinthians e o Ceará. O Corinthians vai jogar com o Jimmy Miss hoje. É, o Roger vai estrear hoje, hein? É, o Roger vai estrear. Eu coloquei ele no meu cartório. O Ceará aqui tá mal nas pernas, né? Nossa senhora. Cruzeiro contra Botafogo no Mineirão. Flamengo Internacional no Maracanã. Vitória e Fluminense no Barradão. Grêmio, aí às 19 horas Grêmio e Santos na Arena do Grêmio. Esporte e Bahia lá na Ilha do Retiro. E amanhã teremos Chapecoense e Paraná na Arena Condá. Paraná vai tomar outra, hein? Será? Vai tomar outra costa. Paraná tem nenhum ponto, né? É, o Gilson Kleina começou, parece que, acertar o time da Chapecoense. Com aquele empate contra o Palmeiras, parece que deu moral pros caras, hein? Pois é. Rodada vasta aí do Campeonato Brasileiro. Rodada passada, nós não tivemos um jogo, né? Santos e Vasco. Foi empurrado pra frente. Depois da Copa. Acredito que porque, eu não sei, o Santos jogou acho que na terça-feira, né? Libertadores. Foi, o Santos que perdeu apático contra o Nacional do Uruguai. Perdeu, né? Lá, né? Tá complicada a situação do Santos? Não, tranquilo. O Santos ainda é líder do campeonato. Dá, dá. Dá a sua chave, né? Ah, é líder, então tá bom. Olha o Rosseto chegando pelo lado direito. Adelson na marcação, ele tenta o cruzamento. Dillard com tranquilidade fez a defesa. Já sai ele com o Giovani. Os times brasileiros só, apenas o Vasco, né? Que já está eliminado. Os outros, eu acho que estão numa situação de classificação, né? O Palmeiras tá tranquilíssimo. A gente pode falar no segundo tempo, né? Sobre a Libertadores. Aí o Rosseto. Bola virada do outro lado pro Veronese. Tentou o passe na frente ali pro Anselmo, fez o corte de Giovani, ela voltou pro Veronese. Você viu o que o Mariano falou? O quê? Quando o Anselmo tava com a bola, ele, estou aí atrás. Estou aí atrás, estou aí atrás. Olha o Veronese, tentou virar o jogo pro Anselmo. Anselmo não entendeu a jogada. Ela ficou aqui com o Ricardo Mello. Levantou a bola no campo de ataque pra ninguém. No vazio. Flávio Rosseto ficou com ela. Aí o Rosseto manda aqui na esquerda pro Mariano. Anselmo pelo meio. O Mariano é bom jogador, né? Com o Sint, né? É bem na marcação, tem um bom passe. Visão de jogo. Olha lá. É, mas eu não gosto dele de volante não, Sérgio. Você prefere como? Prefiro o Mariano na zaga. Na zaga. Zagueiro troncudão. Zagueiro que tira todas de cabeça e chega bem na marcação. Olha o bom jogador Veronese cruzamento. Jorge Turco que entrou agora. Não conseguiu fazer o domínio. Sai jogando ali a equipe do Olympique de Lyon. Com o Barone. Abertura aqui na direita era pro Palito. No meio do caminho o Mariano fez o corte. Tedinho vai lá fazer a cobertura. Não pode deixar sair porque senão vai ser escanteio. Ele bateu no braço do Palito. Falta marcar. Você gosta do Mariano no meio de campo, Sérgio? Gosto porque eu acho que ele tem um passe legal pra sair pro jogo. Eu acho que na zaga ele dá mais consistência na zaga pro time. Bola aérea ele não perde. É, bola aérea. Ele faz aquela marcação homem a homem muito bem. Mas aí quem manda é o Wendel. Aí o Lore, solta na direita pro Flávio Rosseto. Passou o Veronese pra receber também o Jorge Turco. O Rosset. Tentou bater pro gol, fez isso aí, ó. Chutou a bola torto. Totalmente torta pela linha lateral. E a galera tira uma onda, né? Aqui do lado de fora. Aí na dividida Giovani com o Mariano levou ao melhor o Mariano. Lateral para o PSG. Para a cobrança de lateral aqui o Tedinho. Agora o lateral mal cobrado pelo Tedinho. Lateral revertido. Pertence agora a equipe. A equipe do Leon. Ricardo Melo vai na cobrança de lateral aqui pela direita. Aí Palito. Barone. Aí Barone domina pelo meio. Toca na frente pro Reinaldo. Virou de frente ali o Reinaldo. Marcação Tedinho. Ele fez o levantamento do lado do outro lado. Não tinha ninguém do Leon. Ficou tranquilo pro Flávio Rosseto sair jogando. Aí Mariano. Virando o jogo do lado do outro lado para Flávio Rosseto. Já tá no campo de ataque do Rosseto. Fez o breque. Segura um pouquinho mais a bola. No meio tem o Anselmo. Ele quem recebe. Mas aí o passo é o curto. Palito saiu na frente. E sofreu a falta do Mariano. E vai tomar cartão amarelo. Cortou o contra-ataque. Olha, é uma falta que o Ronald não costuma dar cartão amarelo, né? Mas tem que dar. Se for pela regra tem que dar. É falta de matar o contra-ataque. O Palito foi muito bem. Pela primeira vez do jogo o Palito foi muito bem. Sérgio antecipou. E o Mariano puxou no ombro ali. É falta para o amarelo mesmo. É falta de matar o contra-ataque. E o Jorge Turca entrou no lugar do Paulão. É, foi embora. Então o Mariano vai ficar cinco minutos de fora. Aí Veronese. Anselmo na esquerda. Sérgio, sabe o que eu faria? O que você faria? Eu tiraria o Reinaldo que está se apresentando um pouquíssimo para o jogo. Colocaria o Foguinho lá na frente. O Foguinho foi bem nas últimas rodadas. É, o Foguinho está numa crescente no campeonato. Eu colocaria o Foguinho para tentar abrir essa defesa que faz uma linha de três ali muito bem. Já passamos aí de 22 minutos, quase 23 minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Nada de gols por enquanto nessa primeira partida da rodada, da quarta rodada do campeonato. É, Ricardo Melo. Posso falar uma coisa, Sérgio? Sim. Eu acho que o Lyon precisa chegar um pouco mais com mais jogadores, né? Olha o Veronese. PSG agora vai com o Veronese sozinho, bateu para o gol, a bola explodiu no Paulo Hitchman, sai pela linha de fundo. Ele contra três marcadores, escanteio. Eu falava que o Lyon precisava chegar com mais jogadores, só ele parece o Germano e se fala, né? Talvez porque esteja com a menos, segurou, né? Um pouquinho. Falou, resolve aí, Veronese. Você é o craque, resolve aí. Você tem velocidade, vai embora. Jorge Turco lá dentro da área. E quase que o Veronese resolveu, né, Sérgio? Pois é. Na cobrança desse canteiro, ele deixa atrás para o Loury. Rossito. Vai riscar, Rossito. Acendeu no gol, a bola explodiu nas costas do palito. Vai ficar na direita para o Anselmo. Começando o jogo com o Loury. Vai trocando o passe, é o time do Paris que tem um jogador a menos temporariamente. Aí a bola na direita. Anselmo. Tentou colocar na frente, passou pela marcação do Adelson. No cruzamento, o Dewar ficou com a bola. Dewar muito seguro, pelo menos nesse primeiro tempo, né, Sérgio? Todas as bolas que foi, ele foi muito seguro hoje. É, pegou firme. Aí o Anselmo toma na bola. A Barone ficou na queclamação. O Veronese fica com a sobra. Passa pelo meio e vai embora. Aí o Veronese dá o breque na bola. Segura um pouquinho. O palito está na marcação. Ele coloca na esquerda a bola para o Rossito. Pintou para a perna direita, bateu em cima do Jorge e tudo. Tinha até endereço, né? O Jorge passou para receber e a bola acabou explodindo nele. Tinha muito endereço, Sérgio. Ele bateu muito bem na bola, hein? Aí o Reinaldo tentou virar o jogo para o Barone. Passe curto. Ficou com a bola do Loury. Aí o passe curto também. Reinaldo acabou não conseguindo aproveitar ali. Ficou com o Veronese. A Veronese colocou essa bola para fora. Lateral que pertence à equipe do Lyon. ML, Serviços Financeiros. GR, Segurança e Serviços. O Ninter, Centro Universitário Internacional. Skybox, a Alpha, Cor Segurança Ocupacional. E Saúde, Ocupacional. E a Alpha Energia. Alguns patrocinadores do campeonato dessa temporada 2018. Atento e UltraGas são os patrocinadores Masters do torneio. É quem apoia, né? É quem a gente tem que valorizar bastante por aqui. Olha o Giovani batendo de fora da área. A bola desvia. Gol! Do Lyon! Giovani, camisa número 9. O artilheiro da equipe do Lyon batendo de fora da área. Achou um espacinho por ali. Explodiu de perna à direita na bola. Você confere aí no replay. A bola ainda desviou no Tedinho, no Domingos. Enganou o goleiro de Nardi e morreu no canto direito. A abertura do placar do Lyon. Agora 1 a 0. Sobre o PSG, Jonathan Cook. Primeira falha do Jorge Turco na marcação, né? Deixou o Giovani, que é um dos jogadores... É o mais perigoso desse time do Lyon. Cortar para o meio. O meio, talvez, pela falta de um jogador ali. O Mariano, que voltou só agora. Abriu. E aí o Giovani bateu. O de Nardi já caiu para o lado que o Giovani bateu. A bola bateu ali no Domingos. Eu não vi se foi no Domingos mesmo, certo? Foi no Domingos. No Domingos desviou e aí foi para o fundo da rede, sem chance para o Dinardi. Agora chegava a equipe do Paris Saint-Germain. Cosgripe está saída no passe esticador do Veronese ali, o Flávio Rosseto. Escanteio marcado. A bola bateu no Paulo Rittmann. Bateu no Dewar, né? O Dewar que salvou. O Dewar que salvou. Está muito seguro o Dewar no jogo, hein, Sérgio? Eu acho que, por enquanto, goleiro e juiz a gente não pode elogiar antes da hora, né? É verdade. Mas o Dewar está muito bem nesse primeiro tempo. O goleiro é aquela coisa, né? Se falhar é gol, né? Uma falha é gol. Geralmente é gol. Aí vai nesse canto aí o Veronese. Nossa senhora, hein, Veronese? Muito forte a batida, veio sair aqui do outro lado. Para mim essa bola ainda fez a volta, a curva por fora. Aquele arco, né? É, aquele arco. Ele bate de perna à direita. Lá no lado direito do campo. Aí, Baroni. Virando na esquerda, passe curto, Veronese. Toma, olha a chance. Em cima do Paulo Rittmann que salva. Jorge Turco já fechava ele por dentro para fazer o gol. Saída de bola errada da equipe do Lyon. Equivocada ali na defesa. Veronese estava esperto, acordado. Tomou a bola no passe curto. Quase empata a partida. Vai lá para a cobrança do escanteio, Flávio Rosseto. Cobrou curto para o Anselmo. De novo o Rosseto. Retorna para o Anselmo. Faz a tabela, bateu para o gol em cima do Giovani. Giovani pagando geral ali atrás na defesa do time do Olympique de Lyon. Que vacilou na saída. Lateral cobrado ali, o Reinaldo quase consegue tomar essa bola. Anselmo ainda fica com ela. Passou Flávio Rosseto pelas costas para receber. Veronese se apresenta na frente. Ele prefere Rosseto. Veronese fez o pivô. Baroni na marcação. Chegou duro ali o Baroni. Bola na esquerda para o Mariano. Veronese está jogando muito bem, né Sérgio? Olha a bola desviada pelo Paulo Ritman quase enganando o Dior. Dior estava esperto. Mariano que finalizou essa bola e que já voltou. Depois do cartão amarelo. O Veronese está jogando muito bem, né? Mesmo sozinho ali, isolado. Agora com uma aproximação ficou melhor ainda. Quando você quiser, análise do primeiro tempo, Sérgio. O Osmar dando bronca ali, porque mais uma vez a bola foi virada pelo meio, agora pelo Adelson. Quase de novo o Paris Saint-Germain toma essa bola ali na frente da área. Perigosas essas jogadas. São perigosas. Aí, Baroni. Toma a bola ali do Anselmo. Deixa para o Reinaldo, para o Giovani. Foi falta, hein? Houve a falta. Um empurrão ali pelas costas do Giovani. O Giovani ficou reclamando ali. O Mariano pediu desculpas, a falta está marcada, favorece a equipe do Leão. O Ronald chamou aqui o Giovani para conversar, para bater um papo. Porque o Giovani reclamou bastante nessa falta agora, Jonathan. Olha lá. Quer que eu fale a verdade, Sérgio? Ou continuamos sendo amigos? Fale sempre a verdade. Não foi absolutamente nada no Giovani. Nada? Nada. Achei que teve um tranco ali. Não, o Mariano chegou, pegou a bola. O contato é normal. Se não quer ter contato... Ah, então não somos mais amigos. Eu não quero mais papo com você. Tem que jogar bota, pô. Inclusive de quartas. É, ali. Ele sempre chega aqui. Olha bem ali, Diego. O Jajá está jogando ali. Tem um cara que joga muito bota aqui. Eu esqueci o nome dele. Daqui a pouco Jajá vem aqui falar. O Giovani vai na cobrança. De falta. Três homens na barreira. Bateu de trivela. Defendeu o Dinardi e voltou o Baroni. Gol! Gol do Lyon! Baroni, camisa número 5. O volante oportunista estava lá dentro da área. Na batida de falta do Giovani. Venenosa de três dedos. O Dinardi espalmou a bola nos pés do Baroni, que só empurrou para a rede. Devagarzinho a bola foi entrando. Amplia o placar para o Lyon. Agora 2x0 em cima do Paris Saint-Germain, Jonathan. É, para mim, Sérgio, foi uma falha do Dinardi, viu? Porque a bola não veio tão forte assim. Olha que toque de cabeça e que defesaça do Neewer! Tudo bonito nessa jogada. O lançamento do Rosseto na cabeça do Mariano. Que cabeçada espetacular do Mariano. E que defesaça do Neewer! É, é, vou completar o gol, falha do Dinardi. A bola veio fraca do Giovani, né? O Giovani bateu de espalmado. Muitas bolas do Dinardi, né? O negócio tá feio, hein? Aí mais uma toque de cabeça do Mariano. Olha! E que rali, hein? Entre Mariano e Neewer. Duas cabeçadas, duas boas defesas. E uma bola que pode ser encaixada ou então espalma pro lado, né? Ele espalmou pra dentro. O Barone meio sem querer juntou ali. A bola pegou de trivela, foi morrer. Bonito o gol do Barone. Eu acho bonito esses gols, sabia, Sérgio? E a cobrança de falta de Giovani é bonita. É, mas o gol eu acho bonito. A bola bem devagarzinho pro gol, né? Vai chorando. Vai chorando, eu acho bonito. 2x0 o Lyon. O Lyon foi aquele time... Como fala quando você mata o jogo, já é... Cirúrgico. Cirúrgico, né? Duas chances, dois gols. Olha a chegada do Veronese. Boa a defesa do Dior. E quero falar do Dior, Sérgio. Olha, Dior, três intervenções. Enquanto você comentava, o Dior fez três boas defesas. Encabeçadas do Mariano e agora nesse short do Veronese. Isso que eu vou falar. A cabeça do Mariano... A cabeça do Mariano foi linda, né? Primeira. Mas a defesa do Dior foi perfeita, né? De mão trocada, mandou aquele tapinha pra fora. Depois o Mariano de novo, o Dior de novo. Tá num dia espetacular. Tá num dia espetacular. E agora com o pé, uma defesa maravilhosa. Dior muito bem no jogo. Qual é a análise do primeiro tempo, Sérgio? Daqui a pouquinho, porque o Giovani chega no campo de ataque. Tentou a finta em cima do Anselmo. Conseguiu. Vai na marcação, Tedinho. Ele puxa pelo meio. Bateu de perna esquerda. Dior faz a defesa. Agora foi bem. O goleiro do PSG deu um tapa de mão esquerda na bola. Colocou pra fora, escanteio pro Lyon. Agora ele fez certinho. Se redimiu, né? Giovani ganhou no pé de ferro ali, levou. E com a perna esquerda, o Reinaldo abriu, chamou a marcação. E Giovani bateu o Dinardi de mão trocada na rasteira, que é difícil. Bela jogada. 32 minutos. Depois do escanteio, você faz a análise do primeiro tempo. Vai na cobrança aqui o Adelson. Palito e Giovani no adentro da área. O Foguinho entrou agora no lugar do Reinaldo. Aquela alteração que você pediu. Já vai lá dentro da área. A Mariano tira de cabeça e põe pra fora. Exatamente. Análise do primeiro tempo, Lyon 2, Paris Saint-Germain 0. É, o Foguinho entrou no lugar do Reinaldo, mas demorou, né? No finalzinho. É um jogo muito estudado, né, Sérgio? Por parte das duas equipes. As duas bem centradas ali no meio de campo. O Lyon foi cirúrgico, teve oportunidades, fez. Enquanto o Paris Saint-Germain, por enquanto, nesse primeiro tempo, parou no paredão chamado Dior. Aí o Rosseto. Ó, pro campo de ataque. Bateu pro gol. Dior! Mais um chutaço, mais uma defesaça do Dior. Não há tempo para mais nada. Pitogonal de fim do primeiro tempo. 2 para o Lyon, 0 para o Paris Saint-Germain. Vamos ver o que vai fazer ali o Wendel pra acertar esse time do Paris, pra tentar chegar pelo menos ao empate. Daqui a pouco a gente volta, então, com o segundo tempo desse jogão aqui pra você no Semcamisa.com. Voltamos para o segundo tempo. Paris Saint-Germain, 0 para o Lyon, 2. Vamos ver o que fez aí o Wendel na conversa no intervalo pra tentar... reorganizar essa equipe aí, tentar pelo menos empate, né, Jonathan? É, tem que correr atrás agora, porque o prejuízo é de dois gols, né? Não é impossível, não. A gente já viu no futebol que pode até ser revertido e tal, mas... Precisa melhorar o desempenho pra isso. Precisa melhorar, precisa encostar mais, né? E o Paulão voltou pro jogo, hein? Quem saiu foi o Rosseto. Não, foi o Rosseto, não. Eu já te confirmo, é que o Latinha tá bem na frente do rapaz que saiu. Foi o Jorge Turco. Ah, não, o Jorge Turco. Não, o Jorge Turco saiu. Sai, sai. Sai na frente, Latinha, pô! Ah, foi o Tedinho que saiu. Isso, o Domingos. O Domingos, o Tedinho. Aí o Ricardo Melo, lançando na frente ali pro Foguinho, nas costas do Paulão. Foguinho conseguiu ficar com essa bola, virou pro meio, Giovani. Aí o passe saiu equivocado pro Palito, o Paulão tira. Anselmo. O meu Foguinho já é o primeiro passe perigoso, né? Foguinho é bom jogador. Aí o Mariano. Passou pelo meio de campo, toca na esquerda. O passe foi curto, fez o corte e o Palito. Tava esperto o Palito. Antecipou e já vai. Fez a finta em cima do Paulão. A falta tá marcada. O Paulão foi lá, segurou o Palito. E acabou cometendo a falta. Os primeiros movimentos aí do segundo tempo do jogo. Tá 2x0 pro Lyon. A chegada do Barone levantou o cabo de ataque. Giovani de cabeça. Defendeu o Dinardi, ela ainda toca a trave. Depois tirou a defesa da equipe do Paris Saint-Germain. Quase chega ao terceiro gol, o time do Lyon. Que defesaça do Dinardi, hein, Sérgio? Defesa magnífica. A bola ainda bateu na trave. Se redimiu, hein? Foi bem o Dinardi agora. Na cabeçada do Giovani também foi bem na jogada. Palito. Faz a finta em cima do Mariano. Toca na frente pro Foguinho. Fez o pivô, virou de frente pro Loure. Teve dificuldade e o Loure toma a bola dele. Aí sai com o Mariano. Aí pelo meio bola com o Anselmo. Palito na marcação. Anselmo deu o breque. Tentou fazer a finta. Flávio Rosseto. Passou pelo meio e vai embora. Aí eu vejo a foto lá. Aí o Rosseto. Não dá pra bater. Tem o Baroni na frente atrapalhando. Ele toca na direita pro Mariano. Fundo do campo e sai Jorge Turco. A bola com o Anselmo. O Anselmo tentou fazer a finta. O Jorge precisa explicar pra gente o que é esse negócio do adotado do Marcelão, hein? Tá devendo essa explicação. O Marcelão falou que ia trazer ele aqui e não veio. Aí o Rosseto bateu pro gol ou bateu pra fora? Linha de fundo, tira de meta. Até na camisa do Arsenal do Marcelão, tá escrito o adotado. Deixa eu explicar essa história aí. O Paris Saint-Germain na quarta-feira de seis. O Marcelão que nem parece com o Jorge. É. De seis a... Seis a dois, né? E aí eu não consigo ver se futebol é... Só quando eu não tô aqui que o Paris Saint-Germain joga a bola? Pode ser. Aí o Rosseto pro Veronesi, pro Rosseto. De calcanharga, categoria do Balito, hein? Que isso. Aí dominando a bola o Giovanni na frente pro Foguinho. O Foguinho soltou tão a expressão ali, porque foi muito forte o passo do Giovanni e não conseguiu chegar não. É, agora o passo pro Foguinho foi mal, né? Soltou até um Carvalho. Aí o Veronesi, tentando fazer a finta da marcação. Ele é o jogador mais perigoso aí do time do Paris. A direita pro Mariano. Tentou arriscar a bola, explodiu no Adelson. O Dior deu um chutão na bola. Deu certo. Mas aí o Foguinho não conseguiu fazer o pivô direito. Passa errado, o Anselmo fica com ela. O Foguinho entrou mal, hein? É, não tá bem o jogo não. Aí o Mariano. Deu um belo passo no primeiro passo dele na bola, né, Sérgio? Mas depois... Mas depois não conseguiu fazer nenhuma jogada, né? Acho que é por causa da pressão da torcida. Aí o Jorge tentou a jogada, ele espirrou, sobrou na direita pro Anselmo. Tocou atrás pro Rosseto, bateu o bala, explodiu na defesa. Voltou o Veronesi pro Rosseto. Dá pra bater. Bateu mal demais. O Barão não tira. Mariano pra fora. O Bolo bateu no banner lá do Lira. Que é o jogador mais bonito desse Residencial 6. Lira transportador do logístico. Style Design, esquadrinha de alumínio. Pertence aí ao nosso querido Peppenbauer. Aí domina a bola aqui, Ricardo Melo. Levantou no campo de ataque. O Lore foi lá e tirou de perna à direita. Com estilo ali o Lore, hein? Que coisa, hein? Levantamento da frente de Giovani. Matou a bola na mão. No braço, segundo o Ronald. A falta está marcada. Ele não reclamou tanto, não. Marcação errada. Ele não reclamou porque tá ganhando o jogo, Sérgio. Esse final foi nada. Foi peito. Uma bela dominada no peito do Giovani. Se ele faz esse gol aí que bateu bem, ia dar confusão. Aí o Rosseto tentou o cruzamento. A bola bateu no Paulo Ritman. Voltou pro Rosseto. Linha de fundo. Cruzou. Defende o Dillard. Cruzamento do Rosseto. Foi mais um chute. A bola voltou pro Paulão. Pro Anselmo. Mariano. Na esquerda a bola com o Anselmo. Passou pra receber por ali o Veronese. Anselmo bateu de bico. Bateu pra fora. Mais uma boa intervenção do Dillard ali, hein? Pela direita chegou o Rosseto. Linha de fundo pra bater pro gol. Dillard fez boa defesa. Essa é mais fácil que as outras, né, Sérgio? Mas mostrando que também no segundo tempo tá atento o Dillard. Será que ele é americano? Ele tem alguma descendência americana? Não sei, rapaz. É pra gente perguntar. Aí Veronese dominou, dominou mal. O Baroni toma a carteira dele. Ó o Paulão, rapaz. Carrinho, né? Carrinho não pode, né? Pode ou não pode? Tem que decidir. Aí o Pali trouxe sua bola na frente. Loret tira. O Paulão foi no carrinho ali, né? É. Olha aquela regra, né? É, mais ou menos. Eu quero falar também aqui que... Tem pessoas assistindo a gente que falou que você é o narrador mais bonito do Brasil. Sérgio Botarelli, o narrador de Olhos Azuis. Essa é a minha função, vou dizer. Ô negada feia, bicho. Meu Deus do céu. O Galvão Bueno é bonito. Tem o que salva. Né? Você é doido? Tem o que salva. O Paulo Andrade é mais ou menos... O... Que narrou o jogo do São Paulo ontem no Esporte TV. É, o Gustavo Villan. Gustavo Villan é bonitinho, né? É bonitinho. É bonitinho, não. Ele é o galã. Não mais que você, né, Sérgio? Da TV, ele é o mais bonitinho. Mas se me colocar lá na TV, aí eu ganho dele. Aí o Veronese toca na frente pro Jorge Turco. Mas os bichos são feios. São meus amigos, mas são tudo feios. Aí Jorge Turco tentou chegar na linha de fundo, fez o corte ali, o Adelson. O Salvilane eu não conheço. O Barone foi derrubado por ali, falta marcada. Que, na minha opinião, Sérgio... É amigo em comum com ele, mas não conheço. Na minha opinião, é o narrador do momento, tá? É... Bom narrador. Muito bom narrador. É, a frente dele, na minha opinião, só... Só faz jogo de São Paulo, porque é São Paulino, mas é bom narrador. É, na minha opinião, a frente dele é apenas três. Ó, depois você fala, olha o Adelson chegando, tocou pro Giovanni na esquerda, fez a finta, bateu pro golaço! Gol do Lyon! E um bonito gol do Giovanni. Marca o segundo gol dele no jogo, terceiro do Olimpíquio de Lyon na partida. Fez a finta na marcação, bateu no canto esquerdo, no ângulo esquerdo do Dinardi, que dessa vez não teve chance nenhuma, aumenta o placar o Lyon. Vamos agora três a zero em cima do Paris Saint-Germain. Você conferiu no replay aí, Jonathan Cooke. Que golaço, né? O gol do famoso ponta, né, Sérgio? Pegou a bola aqui na ponta esquerda, cortou ele, que é destro, cortou pra direita e bateu. Que golaço do Giovanni, tá jogando de terno hoje o Giovanni. Agora a discussão aqui, ó, porque mais uma vez houve um carrinho na bola do Loré, mas pode ou não pode? Aquela velha discussão. Não tem que ser, falta? Falta cartão amarelo. Deu cartão amarelo pra... É, então. O Giovanni. Eu fiquei com dúvida. Giovanni. Então, aí que tá. Vai haver uma discussão agora, durante toda a semana, sobre essa questão. O Loré deu carrinho... É isso que o Thiago Gentil tá falando. O Thiago Gentil tá falando o que eu tô falando aqui. O Loré deu carrinho na bola, aquele carrinho legal do futebol. Mas aqui foi combinado que não pode dar carrinho em nenhuma circunstância. O Giovanni reclamou disso e tomou o cartão amarelo. Eu não entendo. Não entendi. Ele não pode reclamar efusivamente como ele fez. Mas, errada a marcação. Você quer que eu fale a verdade? Quero. O Ronald só deu amarelo por pressão da torcida, pressão dos jogadores de Paris Saint-Germain. É lógico. O Giovanni, o Sérgio, o Giovanni é o capitão. Se ele não pode reclamar com a arbitragem... Olha lá. Olha a bola tocada pelo meio, o Anselmo dominou, bateu pro gol de... E o Orde, perna à direita, fez a defesa. Agora, com os pés, o Dior conseguiu ali fazer intervenção no chute do Anselmo. E tá caído ali o Barone, porque na jogada anterior houve um contato com o Veronese. Ele levou a piora, ele vai receber atendimento médico. Pois não, Jonathan, completo seu raciocínio. É, primeiro assim... Bonito esse boné do Santos, seu. Ah, obrigado. Esse aqui eu comprei lá no Pacaembu. Sabe que o Santos abriu uma loja no Pacaembu agora. É, tinha aberto do lado de quem vem da Casa Verde, do lado direito. Agora mudou, tá lá pro lado esquerdo. Mas abriu uma loja, bonita as camisas do Santos. E eu comprei esse boné lá, inclusive. Bonito. Lá. E eu que sou embaixador na Vila Belmiro agora, sério. É, embaixador. Eu e Milton Neves. Eu e Milton Neves no Urbano Caldeira. É, ali eu... Eu não gosto de merchan. É. O Barone caiu num drible fantástico do Veronese. Aqui, vamos lá. A discussão é a seguinte. Ó, aqui, pelo menos na minha relação, o Giovanni é o capitão. Se ele não pode falar com o Arthur... É que ele berrou com o Arthur. Não, ele não berrou. Ele pediu. É juiz! É a regra, né, Sérgio? É. Mas é a regra. Tá na regra. Não pode carrinho ou pode? Pra mim, eu já falei aqui. É uma total absurda. Você não faria essa regra. É absurdo a regra de não ter carrinho. O Loré foi num carrinho lindo, na bola, pra travar a bola. O Giovanni só reclamou assim por causa dessa regra. Que, desculpa falar, é uma regra totalmente equivocada, na minha opinião. Né? É... E o Ronald, pra mim, foi... É... Como que eu posso dizer? Não teve culhão. Né? Porque ele marcou, ele deu amarelo pro Giovanni por pressão. Porque não era pra dar cartão amarelo pro Giovanni. Né? E o Thiago Gentil foi muito bem na reclamação. Falou, e aí? Pode ou não pode, carrinho? Né? O Paulão já tinha dado um. Não marcaram nada. O Loré deu outro. Não marcaram nada, porque foi lateral. É estranho, né? É estranho. É... É o seguinte, o Giovanni reclamou bastante. Ele podia até ter dado o cartão amarelo por reclamação, se ele achou que deveria. Mas ele deveria também ter dado o cartão amarelo e marcado a... Olha a chegada do Paris Saint-Germain. Jorge Turco, duas boas defesas do Dilma. Primeiro no chute do Mariano. Depois o rebote Jorge Turco. Dilma tá fechando o gol. Tá aí o Anselmo. Virando o jogo do outro lado pro Roseto. Bateu travado com o palito. Aí ele deveria também ter dado o cartão amarelo pro Loré e marcado a falta. E dado o cartão amarelo pro Giovanni por reclamação. Porque ele achou que foi uma reclamação fora do padrão. É... Entendeu? Olha o chute agora do Roseto. Gol! Do Paris Saint-Germain. Flávio Roseto, camisa número 7, batendo de fora da área. Agora ele achou um espacinho ali na defesa do Lyon. Onde o Dior não chegaria, né? Porque o Dior tá fechando o gol. Dessa vez não deu. Você confere aí no replay. Mais uma vez o gol do Flávio Roseto. Diminuindo o prejuízo. Diminuindo o placar. Três para o Lyon. Um para o Paris Saint-Germain. Gol bonito do Roseto, né? Ele tentou tanto chutar. Errou, errou. Agora acertou. E na minha opinião foi uma falha do Paulo Ritman, né? Porque ele não pode... Ele... O Roseto desenhou. Escreveu onde ia bater. E o... O Paulo Ritman foi indo para trás. Foi dando o campo para ele bater. Ainda teve o desvio. O Dior nada pôde fazer nesse lance. Que falha. O Lyon tomou o primeiro gol do Paris Saint-Germain. Três a um. Aí o Roseto domina ali. Lá dentro da área. O Veronese estava sozinho. Ele cabeçou em cima do Lyon. O Dior fez boa defesa, mas o Veronese não achou o canto, né? Cabeçou onde estava o goleiro do Lyon. Você faz o gol, coloca fogo no jogo. Chegada do Anselmo, bola batendo o palito. Mas é o bom posicionamento, né? É. Rapaz, o bom posicionamento do goleiro. Lá escanteio para a equipe do Paris Saint-Germain. Já cobrado pelo Anselmo. Olha, tem jogo ainda, hein? Aí tem um bom posicionamento do Dior. O Dior estava bem posicionado e defendeu em dois tempos. O Anselmo tentou bater o bala explodindo na defesa e saiu. O PSG está gostando do jogo, hein? E não temos nem 15 minutos ainda. Se faz um gol agora, tem um tempo bastante grande aí para tentar o empate. Tem jogo ainda. Está gostando do jogo e estão jogando para cima do Paulo Ritmo. Olha lá o espaço que o Paulo Ritmo dá, ó. Agora foi bem. Anselmo. Fica com a sobra aqui. Depois do chute, Giovani vai na marcação. Vai falta. A arbitragem disse que não. Achei que o Giovani deu uma seguradinha no Anselmo por ali. Aí o passe errado na frente do Barone. Fez o corte e o Paulão colocou a bola para fora. Lateral para a equipe do Lyon lá pelo lado direito. O Giovani que voltou rápido, hein? Deu cinco minutos, não. Lateral cobrado, mas o Giovani levantou o pezinho ali, segundo a arbitragem do Ronald. Reversão foi marcada. Agora o Paulão vai lá para a reposição de bola. Anselmo. Vindo a bola aqui no campo de defesa. Já passa para o ataque. Vai embora. Carrega o time do PSG. Tocou para o Rosseto. Domina o Rosseto. Tentou bater de fora. Segundo o Palito. Aí o Adelson amasseia a pelota para o Giovani. De novo Adelson. De primeiro na frente para o Palito. Olha o Palito. Tentou meter uma toca no Loure. Deu certo. Palito tocou na frente. Foguinho na cara. Deu gol. Foguinho. Tava cara a cara com o Dinadi. Sozinho não conseguiu fazer o domínio. O goleiro ficou com a bola. Aí Veronese. Mas Foguinho não está bem, né? Não está mesmo bem hoje. E que jogada do Palito. E meteu uma toca no Loure. Deixou o Foguinho cara a cara. Aí Rosseto. Lançou lá dentro da área para o Mariano. Passou por ele. Passou pelo Ricardo Melorinha de fundo. Tiro de meta. Garantia banco. Lira, transportes e logística. Tati Polímeros. Emporio Alphaville. Que é patrocinadora do PSG. Pastel do Cláudio. Mundial Eletrodomésticos. Que é patrocinadora do Lyon. São alguns patrocinadores. Alguns apoiadores. Na Copa 50+. Anselmo. Passa pelo meio. Vai embora. Mariano na esquerda. Recebeu o Mariano. Baroni em cima dele. Vira o jogo do outro lado. Rosseto. De novo Anselmo. Agora quem troca passes. É o time do PSG. O que fez no primeiro tempo o time do Lyon. Paulão. Deixou para o Mariano. O Lyon só se defende nesse momento. Mariano bateu para o gol. Bateu para fora. Olha, ela passou ali. Que era ultimamente perto do gol do Iwar. Chute perigoso ali do Mariano. Domingos não entrou mais. O Reinaldo também não, né? O patrocínio do Lyon, que é a Mondial, né? E a do Paris Saint-Germain, é o Emporio Alphaville. Patrocínios Masters, atento e ultragás. A reversão agora para a equipe do Paris. Demorou muito a Deusa para fazer a cobrança. Ela pertence ao PSG. Anselmo já cobrou. Por que esperou cobrou o lateral para parar o jogo? Sérgio, vamos falar aqui da Libertadores nesses 15 minutinhos? Já falamos da Libertadores. Lembrando os resultados da última rodada. O Grêmio ganhou de 5x0 do Serro Portenho. Está bem o Grêmio. O Real Garcilas empatou 0x0 com o Estudiantes, que classificou o Santos. Nacional do Uruguai ganhou do Apático Santos. Meu Santos perdeu lá no Uruguai. Atlético Tucumã ganhou do 1x0 do Penharol. O Rúnior Barranquilla estava ganhando do Boca Juniors. Quase eliminou o Boca Juniors, empatou. Empatou? Empatou. O Boca tem pequena chance, então, né? Não, não. O Boca tem uma grande chance se o Palmeiras ganhar. O Palmeiras precisa ganhar do Rúnior Barranquilla. E o Boca Juniors precisa ganhar do Alianza Lima. Se o Boca Juniors ganhar em casa, é, na Bombonera. Ou pelo menos o Rúnior Barranquilla empatar com o Palmeiras, o Boca Juniors se classifica. Se o Palmeiras perder, o Boca está fora. Se o Palmeiras perder, o Rúnior Barranquilla. E o Palmeiras está fora. No Allianz? É, no Allianz Parque. Não, o Palmeiras não. O Boca Juniors está fora. O Boca Juniors está fora. O Corinthians perdeu por Independência, né? De 2x1. Foi bonito em casa. É, o Independiente jogou muito. Deu fim, perdeu em casa pro Colo Colo e o Vasco. O Jair está ensinando aqui a bater na bola. A gente está dando uma aula aqui no campo. É, rapaz. Ó, os grupos... O Sérgio, a classificação dos grupos. O grupo 1, o Grêmio, já classificado, né? É, ganha... Peraí, não, não classificado ainda não. O Grêmio fez 4 jogos só. É, o Grêmio, o Serro Portenho, né? O Defensor ainda tem chance. E o Monagas também. É, Atlético Nacional com o Bolívar. Vamos dizer, classificado, ó. Pra próxima fala, o Libertar. No grupo 3 já está classificado. Libertar está muito bem no campeonato, hein? É, 12 pontos. Pode ser a surpresa aí, hein? O River Plate já está classificado também. Gostou do meu gol? O Racing está classificado. No grupo do Cruzeiro, o Vasco está fora. O Santos já está classificado, né? No grupo do Nacional. Mas ainda os outros times têm tudo chance, hein, Sérgio? É, esse grupo aí também. É, Nacional do Uruguai, estudante de São Paulo. No grupo do Corinthians, todo mundo tem chance ainda. Esse grupo está embolado. Está embolado. Inclusive o Deportivo Lara vai jogar em casa, né? Pela classificação. Se ele ganha em casa do Corinthians, e o Independiente ganha do Milionários, o Corinthians está fora da Libertadores, assim, até a próxima rodada, Sérgio. É, fica fora das ondas de classificação. É, das ondas de classificação. E no grupo 8, o Palmeiras, que é o melhor da Libertadores, classificado. Olha a situação, ó. Palmeiras tem 13 pontos. O Rúnior Barranquilla, que é conhecido como Rúnior Tupapá, tem 7 pontos. O Boca Juniors 6, o Alianza Lima já fora tem 1. Se o Alianza Lima, pelo menos, empata com o Boca Juniors, eu não sei, porque empatou a primeira rodada. Esse 1 pontinho foi em cima do Boca Juniors. E você sabe como que é argentino nervoso, né, Sérgio? Argentino nervoso é complicado. Eu acho que o Boca vai ganhar, e eu acho que o Palmeiras vence também. É, mas vamos ver, né? Tem o jogador no Rúnior Barranquilla, que o Corinthians queria. Meu Coringão queria, mas não contratou. Teófilo Gutierrez, né? O Teófilo Gutierrez. É grosso, viu, Sérgio? Vamos lá, verdade. Fogo de palha. Fogo de palha. Eu acho o Roger muito melhor que ele. E a Libertadores aberta para alguns times. Santos classificado, Palmeiras. O meu Santos, com certeza, que era para ser a melhor fase. Eu acho que o único time brasileiro que vai ficar fora é o Vasco, mesmo que já está, né? E a Chapecoense que saiu, né? É, é. Chapecoense que já nem foi para a fase de grupos. Aí o Rosseto, fazendo a tabela ali, o Barone fez o corte. O Bola voltou para o Veronese. Virando de jogo do outro lado. Mariano. E eu assisti na quinta-feira, Sérgio? O Paulão tentou bater, bateu para fora. Delfim, colo, colo. Bom time, o time do Delfim. Da onde que é o Delfim? É da Venezuela. Não é tão ruim, não, viu, Sérgio? A Venezuela, dos últimos anos, é uma evoluída. O colo, colo, jogou. Adivinha quem foi o cara do jogo? Quem? É o mago Jorge Luiz Toro Valdívia. Jogou de terno, Sérgio. Dois passes para gol. Quase fez um gol. Chute na trave. Ele que começou lá, né? Ele voltou para o time de origem. Começou lá, é. Jorge Luiz Toro Valdívia. O cara do jogo entre Delfim e colo, colo. Eu que queria ele no meu Santos. Eu acho, para mim, o melhor meia da América do Sul. Depois de Rodriguinho, claro. Depois do Rodriguinho. Aí o Anselmo, dominando a bola. Dando o jogo do outro lado. Para o Gosseto. O Gosseto deu uma hesitada, acabou não chegando a tempo. Teve que dividir com o Paulo Ritmo. Se ele corre antes aqui, ele chega para bater para o gol. Que jogador do Giovanni, né? Ele ataca, ele vem aqui para ajudar a defesa. Ele se doa para o time ao máximo. Por isso que eu acho que é legal o quanto ele cobra, viu, do time. Mariano, manda a bola para a equipe para o PSG. Fizendo o jogo do outro lado para o Paulão. Sérgio, vamos lá. Tiago, você foi expulso. Posso falar a primeira minha opinião? Eu acho que o Ronald apitou no grito. Porque aqui, tem carreira ou não pode? Pode carreira ou não pode? E o Giovanni é o capitão, ele pode falar com o time? É, ele gritou, ele quer falar baixo. E você, por que você foi expulso? Você deu uma aula de arbitragem, foi isso? Não, não foi. Mais ou menos. Porque ele avisa para não dar carrinho. É até justo para não machucar nada. E aí deu o carrinho, o jogador reclamou. E ele acabou expulsando. Então, ou a regra é clara ou não é clara. E aí, foi no lance aqui, na hora que ele deu reversão. O nosso jogador tardou para cobrar o lateral. Aí eu falei para ele, você não pode reverter, porque ele não cobrou. Você tem que dar cartão. Se o cara demora, você tem que expulsar. Não reverter. E aí ele... Ele me expulsou. Reversão é quando você cobre errado o lateral. Perfeitamente. Certo? E aí ele ficou bravo. Eu acho que me expulsou, mas tá bom. Então eu vou focar que o meu próximo jogo está chegando. Tiago Gentil, ele quis ser modesto, mas ele deu uma aula de arbitragem. Ô, Ronald, aprende aí com o Tiago Gentil, rapaz. Ô, Sérgio, Tiago Gentil, não tem aqui do nosso lado? Foi exatamente o que eu falei ou não foi o que o Tiago Gentil falou? É, sim. Primeiro que eu... Ô, Tiago, desculpa eu falar, mas eu acho essa regra totalmente... Realmente equivocada de não poder dar carrinho em um campo de futebol. Mas já que não pode, eu não entendi. Se não pode, não pode. É. Tiago Gentil dando até risada pra não chorar, viu, Sérgio. Aí o Mariano, tocando na direita de produção. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Se tá tão feio a nossa arbitragem profissional hoje, né? É difícil mesmo você ainda cobrar as pessoas que são amadoras e tal. A gente brinca, tudo aqui é todo mundo amigo. Mas a gente vê hoje, né, o brasileirão aí como tá complicado. Muitos erros decisivos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, assim, é muito complicado. E acho que tem que tomar alguma providência, porque são... A gente sabe, eu participei disso durante a minha vida, é um treinamento, você faz tudo. Às vezes uma linha, uma... Taticamente, pra não ficar impedido, você faz uma linha, o juiz não dá. E complica todo o trabalho do ano. Então, acho que tem que minimizar as falhas, só de acordo que minimiza as falhas e ganha sempre o melhor. Ou ouvir o ar, é uma boa? Ah, eu acho que tudo que é pra beneficiar é bom. Eu acho que se vier pra ajudar, pra minimizar... A gente vê no futebol americano, pô, os caras vai e voltam. E ninguém... Porque acostumaram. Então, assim, é um futebol, é um esporte que lá é apaixonante. Então, acho que se for pra melhorar, cara, tem que melhorar. Acho que os erros prejudicam muito um trabalho de um ano inteiro. Às vezes uma temporada é jogada abaixo, toda jogada abaixo no lixo por causa de um erro de arbitragem, né, Thiago? É, né, né, Sérgio? Isso que o Thiago tá falando é válido. Mas algumas equipes não querem porque acham um valor absurdo do hábito de vídeo. Outros porque... Não sei, né? Não sei, eu não sei. Na verdade, aqui no Brasil, a justificativa de quem votou contra, não foi nem o valor. Foi o... Como que isso ia ser implantado? Porque não ficou definido. Ah, vai ter, vai ter como? Como vai ser? Ah, não sei ainda. E vão falar que eu pego no pé do meu Corinthians, mas adivinha quem foi o primeiro que recusou, rapaz? Então, mas é que tá... É, né, é precisa... Você tenta uma primeira opção, ah, não deu certo, mas tem que tentar buscar uma melhoria. Porque é o que eu falo, prejudica demais. A gente viu a Roma, pô... Lógico, é difícil um campeonato da importância que tem e por erros decisivos, é muito difícil, né? É milhões que os jogadores, é prêmio, é valorização pessoal de atleta, então envolve muita coisa. Tiago, não sei se você concorda comigo, mas isso atrapalha até psicologicamente pra uma temporada inteira, você não concorda? Não tenho dúvida. Eu acho, é o que eu tô te falando, ser prejudicado por pessoas que estão fora ou que não fazem parte do seu trabalho do dia a dia, isso é a pior sensação que tem. É uma sensação de ser roubado. E às vezes o cara não faz por mal, mas por isso que eu acho que a tecnologia ajudaria. Eu assino embaixo com o Tiago Gentil, Sérgio, e a gente até viu ali a bola na trave que deu, né? Só que é o seguinte, igual, não é protegendo, mas aquele campeonato paulista, eu acho que os clubes não tem nada a ver. Eu acho que o presidente, o Maurício Gagliotti, tem total razão de ir atrás, de contratar empresa específica pra mostrar a podridão que é a CBF, a FPF, entendeu? O Corinthians não tem nada a ver com os erros de arbitragem. Só tem, eu tô de acordo com você, mas só tem uma coisa, se ele quer realmente mostrar a podridão, ele não pode votar no Del Nero, né? Foi lá, votou no Del Nero pra presidente da CBF. Mas aí, Sérgio, você coloca quem na CBF? É que é de um lado, você quer mostrar como tem a falcatrua no futebol, como tem bandidagem no futebol, a gente sabe que tem mesmo. Do outro lado, você vota no bandido pra ser presidente. Mas aí, Sérgio, aí é uma questão política, entendeu? É política. Então você se abstenha. Mas eu não concordo, acho a sua opinião, sabe por quê? Porque se não votar no Del Nero, vai votar em quem? E no outro ladrão. Então fica difícil. Porque assim, se eu vou votar pra presidente, os dois candidatos não é do meu gosto, eu não voto em ninguém. Por exemplo, você votou em quem pra presidência do Brasil? Eu prefiro não comentarizar essa. Aí, tá vendo? Não, fala com ele. Eu votei no primeiro turno no Eduardo Jorge. Meu Deus! Aí, Mariana, tá virando a bola, batendo de fora, defendeu o Diva. Você votou no Eduardo Jorge. Eu votei no Eduardo Jorge, e no segundo turno eu anulei. Era, era... Masut, era... Então, nem por isso você é um mau caráter. Era Dilma e... Era Dilma e Aécio, né? Nem por isso você é um mau caráter pra você votar no Eduardo Jorge. Por que que eu seria? Só que o seguinte... O Eduardo Jorge não tem nenhuma denúncia contra ele, não. Você votou no Eduardo Jorge. Só eu sou fumo um bando. Você quer... Você é o legalize. Ele só dá dois no baseado mesmo. Você votou no Eduardo Jorge. Mas tem muita gente de bem que votou, por exemplo, na Dilma. Ou no Aécio Neves. É, sim. Não, você não vai julgar a pessoa por causa disso. Tem gente que gosta do Bolsonaro. Eu, por exemplo, eu sou bolsomito na cabeça. Aí, domina meu barulho o Mariano. Lá do outro lado, a opção é do Tedinho. O Tedinho voltou, hein? A Mariano pro Tedinho. Voltou no lugar do Paulão. Anselmo. Quando você quiser, Sérgio, eu dou análise e o garoto atento. Temos quanto tempo de jogo agora? Temos 28 minutos. Mariano. Tentou a infiltração. Era pro Veronese. A bola bateu na defesa. O time do Paris Saint-Germain até jogou melhor no segundo tempo. Gostou do jogo. Mas ficou difícil agora com o tempo que tem de jogo pra empatar, né? É, porque o... O Sérgio, você falou aí. O Foguinho também saiu. Voltou o Reinaldo. O Lyon fez o resultado. E sentou em cima dele, né? Como eu disse, o gol do Paris Saint-Germain, eu acho que foi mais falha. Lógico, teve o mérito do Rosseto, mas foi mais falha do Paulo Ritmo, que deu demais campo pra ele chutar, né? E a bola ainda foi desviada. O Dior, que tava no excelente manhã, pegou tudo, né? Então, o Lyon mereceu a vitória. Aí, Giovanni, tentou o passe na frente, fez o corte, o Louré. Aí, no passe do Anselmo, a bola saiu. De novo, o Giovanni reclamando bastante com a arbitragem. Quando você quiser, análise, tá? E agora o Rosseto também ficou nervoso, o Giovanni foi lá tirar a satisfação com ele. Teve uma cotovelada, hein, Sérgio? Você tem que se acalmar, né? Giovanni só reclamou que ele puxou e tal. Não pode fazer isso. Vai, lateral. Já cobrado. Barone tira. Tira de peito. As palavras que o Rosseto falou pro Giovanni foram extremamente desequivocadas. Ofensivas. Ofensivas. Aí, Rosseto toca pelo meio com o Anselmo. Anselmo vai embora, avança. Tentou bater. Jorge Turco dominou. Fez o pivô. Fez o corte. O Kikardumelo foi bem na jogada. Reinaldo. Daqui a pouco o garoto atento do jogo. Tentou na frente o Reinaldo. Tira o Louré. Vai buscar a bola lá. Ah, o Veronese tentou evitar a saída e não conseguiu. A bola saiu. Garoto atento da partida. Quem foi? Análise primeiro? Análise. Achei que você já tinha feito. Pode ser, né? Pode ser. A galera lá fica com uma análise com um gol. É isso mesmo. O Paris Saint-Germain melhorou, mas o Lyon foi merecido da vitória. E o garoto atento. O Giovanni foi espetacular no jogo. Mas hoje, Sérgio, a gente nunca premia eles. Olha, esse daí. Dior. O garoto atento. Goleiro número um. Fez um partidaço. Catou muito o Dior. Mais uma vez fez a defesa. Olha, se bobear, ele fez umas 15 defesas no jogo. Mas na cobrança de escanteio aqui o time do Paris Saint-Germain. Veronese pro Anselmo. Toca atrás pro Louré. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Linha de fundo. Tiro de meta. O Ninter Centro. O Ninter Centro. Universidade Internacional. ML Serviços Financeiros. Skybox. JEC Segurança e Serviço. Alfa Cor. Segurança e Saúde Ocupacional. Alfa Energia. Alguns patrocinadores da Copa 30 mais Copa 50 mais. Tá aí o Veronese. Tentou. Não sei se ele bateu ou se ele cruzou pro Jorge. A bola saiu lá do outro lado. É lateral para o Lyon. Reta final do jogo. Vai garantindo a vitória aí o time. O time do Olympique de Lyon. Eles sentam por 3 a 1. Dois gols do Giovanni. Barone fez um. E o Giovanni fez dois. A casa caiu, Wendel. Vai batendo de fora da área ali. O Rosseto. A bola foi direto pra fora. Linha de fundo. É só tiro de meta. Volta a latinha. A torcida pedindo pro latinha voltar. Volta a latinha. Volta a latinha. A latinha tá no banco de reservas. Sem uniforme. Claro que não pode jogar. A lateral pra equipe do Paris aqui que tem pressa. O PSG tem muita pressa no jogo. Lore. Rosseto. Passou pra QSB pelo meio ali o Anselmo. Anselmo adiantou demais a bola. Palito fez o corte. Voltou pro Adelson. Tentou o passe. A bola bateu no Veronese. Veronese fica com ela. O Zola tá aqui. O Zola tá aqui torcendo pro Lyon. Aí Barone. Levantou na frente pro Reinaldo. A bola é boa. Reinaldo tá na cara do gol. Dinardi no gol. Ele virou do outro lado pro Giovani. Poderia ter batido. O Giovani vinha muito atrás. Agora já se recompôs toda a defesa do Paris. Barone. Bateu no gol. O golaço. O golaço. Gol do Lyon. Barone marcou o segundo gol dele no jogo. Igualou o Giovani com o martinheiro da partida. Você vê no replay o gol do Barone batendo de fora da área no canto direito do Dinardi. Sem chances pro goleiro do Paris. Consolida goleada. 4 para o Lyon. 1 para o Paris Saint-Germain. O golaço. Ele foi confiante. Adiantou a bola. O Giovani já poderia ter batido. Foi. Recuou. O Reinaldo poderia ter batido. É. Também. Giovani. E aí o Barone bateu e fez o gol da goleada leonesa. Leonesa, vamos dizer assim, leonesa, pra cima do Paris Saint-Germain. Jogou melhor, foi bem. E que golaço do Barone. E o segundo dele, né? Dois pra cada lado. Aí tirou a bola pra fora ali o... O Ricardo Melo. Saiu pela linha lateral. Já pode acabar quando quiser aí o Ronald. Esse jogo aí já foi já. Aí o Anselmo. Passa na frente pro Jorge Turco. Dominou, virou de frente pra marcação. Tentou fazer o cruzamento. Conseguiu pro Veronese. Cortou o Adelson, voltou. Flávio Rosseto em cima do Adelson. Bateu nas costas do número 6 do Lyon e saiu. Lateral cobrado, Mariano. Você achou bonito mesmo o meu boné ou você tá de calzagem? O quê? O meu boné. É bonito. É bonito o CS na frente. Aí tentou bater o Veronese. Fraquinho, tirou dali o Paulo Gittman. Com essa aba preta e tal, é bonito. Olha o Reinaldo só na cara do gol. Falta. Pedinho cometeu a falta e tem que tomar carta amarela, hein? Último homem, né? O Reinaldo virou muito bem, né, Sérgio? O Reinaldo voltou bem, né? Voltou pro jogo, voltou muito bem. Essa jogada do Reinaldo eu gosto porque eu faço muito isso no campo. Eu sou aquele pivô que eu espero e o zagueiro deu o bote errado e eu vi. Agora a qualidade de Ibrahimovic que você tem. Ali, é, você viu, né, Sérgio? Ali, três. Quem gosta muito de você é o Osmar, né? É. Head trick, um jogo só, não é pra qualquer um, não, rapaz. É, então. É, o head trick tem que ser num jogo só mesmo, senão não vai. Desculpa. Head trick... Como é que eu ia falar? Eu esqueci. Vai na cobrança do Barone. Ele já fez dois. Bateu em cima da marcação da baqueira. Apitou o árbitro, fim de jogo. Quatro para o Lyon, um para o Paris Saint-Germain. Bonita vitória do Lyon. Você acompanhou conosco aqui. Jonathan, um abraço pra você e até mais. Até mais, Sérgio. Até a próxima. Abraço a todos os telespectadores, os internautas do Semcamisa.com aqui no YouTube do Residencial 6. Um grande abraço e até a próxima.